O som do violino preenche cada espaço de corredores e salas de internação e é acompanhado pelas vozes de profissionais que se unem para levar esperança e alegria aos pacientes. As mensagens de força e fé também chegam ao som de um violão. Enfermeiros, nutricionistas e atendentes viram artistas nesse momento de solidariedade. Cenas assim são cada vez mais comuns em hospitais que atendem casos de covid. Pelo tempo que ficam internados, os pacientes permanecem isolados de parentes e amigos. Uma questão de segurança para todos, mas essa solidão pode também agravar a recuperação. O distanciamento imposto pela doença acaba fragilizando ainda mais quem passa pelo tratamento. E aí entra a sensibilidade de profissionais que apostam no atendimento humanizado para tornar essa luta pela vida mais amena. O cartaz mostra informações pessoais do paciente. O que gosta de comer, a música preferida, se tem animal de estimação, um apelido carinhoso, qual a profissão. Informações valiosas para os profissionais da linha de frente que de certa forma passam a ser a nova família dessas pessoas. O nosso paciente não é simplesmente só um paciente, mas ele é o amor da vida de alguém. E outras coisas também que a gente faz com humanização aqui na UTI, a psicologia clínica, o atendimento da psicóloga frente ao paciente, a abordagem com a família, que a gente também não trata só o paciente, mas os familiares também. Aniversário do paciente, a gente comemora o aniversário do paciente, de acordo com o que ele gosta de comer, com a liberação da fúnea nutricionista, a gente traz e comemora o aniversário do paciente, cantamos parabéns para eles. A intenção é diminuir os traumas do tratamento que pode ser longo e doloroso. Eles acabam passando muito mais tempo conosco do que com a própria família. Então, a equipe se torna realmente a família desse paciente. É a equipe que acolhe nos momentos de maior estresse, nos momentos de insegurança. Então, nós que estamos aqui fazendo a parte da família que não pode estar nesse momento. Neste hospital, psicólogos e enfermeiros ajudam a trazer a família para perto dos pacientes por meio de videochamadas ou mensagens gravadas em tablets e celulares. Nós vemos alguns vídeos hoje da sua família. Eu vou mostrar o senhor hoje, tudo bem? Tudo bem. Camila chegou a ficar em estado grave por conta da Covid. E conta como foi importante o apoio recebido no hospital. É um momento muito difícil, gente. Você fica na mão da pessoa, daquela pessoa cuidar ali de você, né? Então, você precisa de tudo para tomar água, para tomar um remédio, para ir no banheiro, tudo, tudo, tudo. Então, eu fui bem tratada, todos me ajudaram, colaboraram e graças a Deus eu fiquei curada. Este casal foi internado junto. Ele recebeu alta antes da mulher e foi autorizado pelos médicos a passar alguns instantes com a esposa. Um abraço capaz de recarregar forças. Ao lado do filho, José Riquardo lembra a experiência de enfrentamento da Covid. Foram 35 dias inconsciente. Depois dos 35 dias, foi que eu fui acordando aos poucos, muito nervoso, né? E aí, pessoal muito bom, pessoal muito maravilhoso mesmo, foi me acalmando. O empresário Rogério Cunha venceu a doença depois de passar 13 dias entubado. E fala com gratidão. Uma equipe de muita fé, de muita consistência na recuperação do seu paciente, onde todos, desde o começo, de todos os enfermeiros, todas as pessoas fizeram o possível e o impossível. E a prova disso é que eu estou aqui bem, graças a Deus. Aleluia. 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 Obrigado.